Bem, dando sequência aos três vídeos introdutórios do plugin RealFlow para a criação de fluidos do 3D Studio Max, eu já tenho aqui, então, a cena importada do 3D Studio para o RealFlow, como vimos no final do vídeo 1, do primeiro vídeo que falava sobre a interface. Bom, após importado, devemos criar, então, os emissores, ou o emissor, podemos ter o quanto quiser, para a criação da partícula e do fluido. Bom, onde eu crio os emissores? Esses emissores podem ser criados com o botão direito também, ou pela interface, através desses ícones aqui, superiores. Então, nesse primeiro ícone aqui, e no segundo ícone, e no terceiro ícone, eu tenho ferramentas muito importantes na criação desses emissores. Bom, os emissores, na verdade, eles são esse ícone com as três esferas. Então, há vários tipos de emissores de partículas, circular, esférico, linear, triangular, em forma de linha, cilíndrico, vários tipos, várias formas. Bom, eu vou escolher, então, a princípio, um emissor circular, um circle. Notem que ele já foi adicionado, ele possui um tamanho pequeno, é um ícone verde. Vou aproximar um pouco aqui com o scroll. Isto. É um ícone verde. E todos os elementos que possuem a minha cena, vão sendo listados nesse painel nodes. Então, tanto o plane, que é o meu estúdio aqui, né, meu simulação de estúdio, quanto a chipot, quanto o circle, que é o emissor, podem ser selecionados nessa lista nodes. Do lado direito, há os parâmetros, as configurações do que está sendo selecionado no nodes. Os parâmetros do plane, da chipot e do círculo, que é o emissor. Que veremos daqui a pouco e alteraremos alguns principais parâmetros. Bom, como eu faço para mover, porque esse emissor, ele é um círculo e há uma seta verde apontando para baixo, em que será o sentido da emissão das partículas. Como eu faria para movê-lo e fazer com que as partículas sejam emitidas caindo dentro da chipot? Bom, eu teria que subi-lo e rotacioná-lo um pouco. Para fazer isto, eu vou usar esses três ícones. Mover, rotacionar e redimensionar. Bom, Move, Rotate e Scale. São as mesmas teclas de atalho do Max também. W para mover, E para rotacionar e R para escalonar. Então, eu vou usar a tecla W e aparece o gizmo de modificação das três coordenadas, qual a coordenada que eu quero movê-lo. Vou movê-lo para cima, subindo o emissor. Eu vou dar um Alt W também para ver se ele está corretamente posicionado nas outras coordenadas. Note que aqui eu vejo que eu devo movê-lo um pouco mais na visão lateral para a direita. E agora sim, ele está exatamente sobre a chipot. Aqui. Vou também rotacioná-lo um pouco para dar um efeito um pouco mais interessante, para que faça uma curva. Então, vou lá e rotacioná-lo aqui neste sentido. E dar um Alt W aqui para ver a cena na perspectiva. Bom, o emissor é posicionado, com a seta para baixo, já bem localizado. Quem tem uma prática no 3D Studio para isso não terá dificuldade. Vem a simulação. Já há condições de fazer a simulação deste fluido, dessas partículas. Como é feito isso? Clicando no botão Simulate. Notem que ao clicar em Simulate, as partículas já são emitidas. E ao colidir com qualquer objeto, já haverá uma reação. Todos os objetos no RealFlow são configurados automaticamente como corpos rígidos, sem ser necessário qualquer outra configuração. Então, notem que ele irá colidir. Na chipot, irá derramar o líquido espalhando. Se houvesse um outro emissor aqui de partícula, as partículas iriam colidir entre si. Bom, a qualquer momento eu posso pausar a animação, a simulação, clicando em Simulate novamente. Ou continuar clicando em Simulate. Posso também resetar, clicando em Reset e Sim. E aí, a simulação anterior é desfeita. Bom, o que eu posso fazer então? Eu posso diminuir ou aumentar a minha simulação na Timeline. Aqui está a Timeline, muito semelhante ao Max. Simplesmente selecionando e teclando o número de frames de quadros que eu quero. No Max é de 0 a 100 o padrão, 100 quadros iniciais. E no RealFlow é 200 quadros iniciais. Bom, então eu vou colocar 100 também, para ter mais ou menos 3 segundos de animação. Mas você pode ficar livre e colocar 300 para ter 10 ou qualquer outro valor. Bom, vou colocar 100, que é o mesmo número lá no Max. E o que será feito? Algumas configurações dessa partícula. Vou selecionar então aqui o meu emissor. Esse emissor pode ser renomeado com o botão direito, na lista Notes, removido, por exemplo. Tudo com o botão direito. Então eu posso renomeá-lo como emissor ou como qualquer outro nome. Partículas, enfim. Assim como qualquer outro objeto. É interessante comentar que o RealFlow também possui recursos para a criação de primitivas nele. Há primitivas e é possível criar cena diretamente no RealFlow. Com uma esfera, ele possui um cubo, também possui um plane. E possui, inclusive, diferente do tipote do Max, um foguete, o Rocket. Que é uma primitiva um pouco mais complexa para testes. Mas nesse caso, nesse vídeo, a gente importou lá do Max. Bom, vamos configurar então o emissor Circle. Selecionando. E aqui, no lado direito, as configurações básicas. Bom, uma configuração muito importante na aba Particles. Os partículas, notem que há várias, né? É, vou deixá-lo como tipo líquido. Aqui eu posso mudar e simular um gás, um elástico, um corpo elástico, ou vários outros corpos, né? Várias outras simulações. Vou deixar como líquido, que é o padrão. O fluido padrão. Em resolução, é o parâmetro muito importante. O que isso quer dizer? Que eu vou ter mil partículas por metro cúbico, mais ou menos. Quanto maior esse número de resolução, maior o tempo de render e mais perfeito é a minha simulação. Então, eu vou só aumentar um pouco para 1.5. Isso, então, esse parâmetro está diretamente relacionado com a qualidade da simulação e a quantidade de partículas. Bom, densidade, pressão interna, externa e viscosidade, assim como a tensão superficial, são parâmetros avançados e físicos do líquido. Eu não vou mudar nada disso. Então, nada daqui será mudado. Eu só aumentei a resolução. Algo interessante de mudar, também, é a velocidade. Notem que a simulação, ela foi feita com uma velocidade bem lenta. Se eu quiser aumentar, eu poderia. Vou aumentar para 5 a velocidade. E o formato das partículas, note, aumentou. Eles são circulares e muito simétricos. O que pode ser feito com isso, para mudar isso? Para fazer algo mais randômico, algo perto de líquido, um pouco mais realístico. Mudar esses valores verticais e horizontais, que são o formato que sai do emissor. Eu posso colocar o valor 1, aqui. Não possui formato randômico nenhum, isso que o torna simétrico e redondo. E aqui eu posso, inclusive, colocar um valor diferente, como o 0.7. Vai fazer ele ficar bem diferente. São somente essas configurações que eu farei nas minhas partículas. Em outros vídeos serão tratados aspectos mais avançados. Bom, o que eu poderia fazer também é simular aqui uma força física, como gravidade, por exemplo, ou vento. Para fazer isso, é que neste ícone, nessas três setas, notem que há várias forças físicas, vento, enfim, eu vou adicionar somente uma gravidade. Ele vai gerar este ícone, que não importa a posição, é um gizmo, assim como o Max. Vou deixar ele aqui mesmo. Só de eu ter adicionado a gravidade na cena, ele já criou aqui, eu já possuo, então, uma força gravitacional sendo exercida na emissão da partícula de 9.8, que é a força gravitacional terrestre. Então, note que a partícula não vai ser tão reta, ela já vai cair. Antes ele estava na diagonal, agora já está caindo mesmo. Bom, vou resetar aqui a simulação. E como última configuração, antes de exportar para o Max e renderizar, e aplicar os materiais no líquido, é fazer com que o líquido pare em determinado tempo. Porque o que acontece? Se eu for fazer a simulação, ele vai sendo emitido as partículas até o último quadro de animação, ou 100, ou 200, o que for, o que você estiver na sua timeline. Se eu quiser, eu posso clicar em simulação, ele vai emitir, e fazer com que o líquido, o fluido pare de emitir, por exemplo, aqui, no quadro 20. Eu pausei clicando em simulate, e o que eu farei? Selecionarei o emissor, e aqui, no parâmetro na aba particles, Max particles, esse número ou número de partículas, eu vou, o máximo de partículas, eu vou zerar. Zero. Então, a partir do quadro 20, ele não vai emitir mais partículas. Vou despausar a simulação e notem, então, que o emissor parou de gerar as partículas, e agora só haverá interação, realmente, do líquido caindo no recipiente, até o final da simulação. Vou deixar ele simular até o final, isso é importante, fazer a simulação completa. E agora sim, estamos prontos para exportar esta cena para o Max, e renderizá-la aplicando os materiais de água, por exemplo. Bom, isso será visto agora na sequência, no terceiro vídeo do RealFlow, e até então este próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí